Música Eu sou a Magali da internet, me chamo Tássia, tenho 25 anos e trabalho há mais ou menos uns 5 anos com a Magali. Música Oi! Música Certa vez eu passei de frente a uma loja e vi um personagem, no caso a Emília do Sítio do Picapau Amarelo, e decidi fazer um personagem para mim, mas assim, como a Mônica é mais conhecida, eu quis puxar um pouquinho para o lado da Magali. Música Essa aqui é a décima cabeça que eu confecciono, porque devido a trabalhar nas ruas, o desgaste é total, porque é uma esponja de 3 centímetros, é uma espessura mais ou menos assim, e eu uso veludine, que é uma espécie de tecido, e basicamente só isso, pelúcia, veludo. Música Música Observo o clipes, Beyoncé, Michael Jackson, aí eu vou fazendo um mix de várias danças, e dá na Magali, né? Faz aquele estilo todo da Magali, maluco. Como surgiu o passinho desocítico? Foi espontâneo, sabia? Eu rodei a cabeça e falaram que era o passinho desocítico, mas foi espontâneo, totalmente espontâneo. Música Então, eu não esperava que tivesse esse retorno todo, apesar de que várias pessoas gravaram, algumas diziam que iam colocar na internet e tudo, mas realmente é um surpreso. Música Música